Preparando aqui para fazer entregas de brinquedos brindos para os ribeirinhos Lana do canal Sobrenatural e minha irmã Suzy, né? A gente está distribuindo, gente Olha a Suzy E deu um presente do Natal, sabe gente? Porque no Natal não deu pra gente vir, né? Pro Amazonas Só que agora a gente está vindo e a gente trouxe os presentes das nossas criancinhas, gente Os ribeirinhos, tá? Aí eles nem vão encontrar a gente com as canoinhas e a gente vai jogando Porque o barco não pode parar, barco não, navio, né? Ele não pode parar e a gente vai jogando pras crianças Aí tem que ser tudo em saco pra não molhar, gente Porque olha que é água, né? Isso mesmo, vale lembrar que tem gente que vai... É, vocês não pararam, pessoal, não pode parar o navio É, não pode, gente, parar senão a gente vai atrasar a viagem, né? São três horas de viagem, três dias de viagem E sempre é feito assim a distribuição, a entrega dos brinquedos aos ribeirinhos Lá vem... Lá vem nossas crianças que moram nas margens dos rios do Pará Lá vem nossas crianças que moram nas margens dos rios do Pará Lá vem nossas crianças que moram nas margens dos rios Que é entregue os brinquedos Vai, Lana! Olha que massa! Ele tá no nome pra vocês! Oi! Mais uma, mais uma, Suzy! Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha, a Suzy para a sua entrega Suzy Brito Oi! Deus abençoe! Olha aqui! Olha aqui as minhas meninas! Moça! Vai! O povo que mora nas margens dos rios do Pará Agora calma aí Gente, aqui é só gratidão Sabe? Nosso canal só é gratidão Foi Natal Agora a nossa viagem pro Amazonas Eu e minha irmã Sheldon Entra no nosso canal Se inscreva lá, tá bom? Segunda-feira vai ter mais vídeos Vai ter muito vídeo na minha cidade Espero lá Um grande agradecimento Um grande agradecimento Obrigada, obrigada Só gratidão Gratidão Isso! Aos inscritos Olha só a canoinha Olha lá vem mais canoa Lá vem mais Prepara, prepara É